Bem pessoal, aqui a gente tem um NEC Core i5, terceira geração, completo, com SSD, claro, câmera, HDMI, USB 3.0, a máquina é completa, vamos lá para o vídeo, eu vou estar mostrando, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então, dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Começando aqui, aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5-3210M, terceira geração, 2.50 com Turbo Boss, 4 GB de memória DDR3, sistema 64 bits, ele tem um SSD de 128 GB, mais gravador de DVD. Sabia que o SSD, ele veio para substituir o HD de disco, tem ideia o que ele é capaz de fazer? Então, se prepare e veja agora a seguir. Bem pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, esperar começar aqui a carregar, para vocês verem, terem ideia o que um SSD é capaz de fazer. E por que que há mais de 5 anos eu não trabalho mais com HD de disco? Vocês vão entender agora vindo o vídeo. Primeiro que eu prezo pela satisfação do cliente, nem que tenha que gastar um pouco mais, mas é prazeroso você ter isso, né? E entendo que muita gente, acho que tem HD de disco ou vê HD de disco, vê uma coisa dessa, acha fora do comum, mas não. Bem pessoal, vamos lá continuar, todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, ele é um quadricor digital, além do idioma português, tem mais 3 idiomas instalados para troca imediata, em espanhol, inglês e japonês, aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tem câmera embutida em microfone, tudo funcionando normal, e agora vamos dar uma olhadinha na bateria. Aqui é a bateria dele, também funcionando normal, e vamos lá dar uma olhada agora na internet, então vamos lá testar, pegar qualquer vídeo aqui, começando. Próximo vídeo, próximo, próximo, só propaganda. E agora vamos lá dar uma olhadinha no visual do aparelho, a parte interna dele está bem conservada, se tiver marca, é marca de uso, por isso que é bem importante, eu falo para os clientes, dá uma olhada no vídeo, diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho, então não tem nada que eu possa estar destacando, se tiver marca de uso, vamos lá para a parte externa do aparelho, então vamos lá dar uma olhadinha bem pertinho aqui, pegar muito reflexo nesse aparelho, então vamos tentar aqui, focalizar, Então vamos agora assim, acho que focalizou, não a geral, marquinhas são marcas ali de uso, nada que afeta o desempenho, dependendo do ângulo, você nem consegue ver direito. E vamos lá ver o que ele tem, aqui a gente tem entrada da fonte, USB 2.0, gravador de DVD, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, USB 3.0, HDMI, rede e VGA. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo, se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando, acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas explicações e claro, vale lembrar, somente aqui você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho, é bem simples, fácil, é só mandar um print, confirmando aí que está escrito no meu canal, que no ato da compra, você ganha ele, só não esquece de mandar um print, senão também aí eu esqueço de mandar um HD. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto, uma boa noite, fica com Deus e até mais.